Antigamente, a chave era um dos itens mais roubados do game, e eu sei o que você pode estar pensando, problemático é um adjetivo forte demais, mas calma que você vai ver que nem é tanto assim, é tudo uma questão de perspectiva. Uma vez me chamaram de problemático quando eu era adolescente, e a minha mãe vivia dizendo que adorava que eu ficava quieto só jogando videogame, até o dia que a diretora disse pra ela que eu derrubei um menino da escala... Opa, chabalzinho, script errado. Aliás, eu não sei se você tá ligado, mas a chave, que hoje em dia não vale quase nada, antigamente era sinistra. Opa, chabalzinho, script errado. Aliás, a chave sozinha já era forte, porém o que fazia dela ser realmente roubada era a mecânica da Hatch antiga, a bendita Hatch que nunca aparece no lugar que você precisa. Antigamente, o alçapão funcionava da seguinte maneira, foco pra quem tem déficit de atenção, ela aparecia na partida, após os sobreviventes fazerem um gerador a mais do que o número de sobreviventes vivos, ou seja, com 3 sobreviventes vivos, eles precisavam fazer apenas 4 geradores que a Hatch aparecia. Ela aparecia fechada, mas aparecia, daí bastava só um dos criminosos terem uma chave, que acabou a partida. Sim, basicamente era possível escapar sem nem fazer todos os geradores, às vezes até na cara do killer, pois o alçapão abria instantaneamente com a chave. É, era criminoso, mas estranhamente, não tínhamos tantas reclamações assim naquela época. Deixa eu reformular, tinham muitas reclamações da chave, mas como existiam muitos outros problemas, talvez a zoada do pessoal reclamando da chave foi abafada pelas reclamações de Dead Hard, Redonfield e Noed, por exemplo. Pois é, talvez por isso que demoraram apenas 5 aninhos pra ela ser finalmente nerfada, e não, isso não é piada. No patch 5.3.0 foram nerfadas ambas a Hatch e a bendita chave. Todo mankiller lembra desse dia, eu tenho certeza. Profits, foi nesse dia que o DBD começou a ficar ruim. Não, pera, foi nesse dia e no dia que lançaram o MMR, que o DBD começou a ficar ruim pra caralho. Não pode mais se divertir, bicho, não pode mais escapar pela Hatch fechada na cara do killer pra ele ficar chateadinho, e não pode fazer nada. Chablauzinho, vou ter que te interromper pra dizer que já fizeram isso comigo, e por mais que eu tenha rido pra caralho vendo 3 malucos fugirem na minha frente pela primeira vez, o vazio imenso que me tomou naquela hora foi sombrio. Que sensação de importância do caralho. Ué, tomou um azulzinho então? Poco, chablauzinho. Com o patch 5.3.0 não dava mais pra fazer essa baguncinha, essa palhaçadinha, pois agora iam demorar 2 segundos e meio pra abrir o alçapão de chave, sem contar que nada dele nascer antes de 5 geradores feitos. Agora a Hatch só nasce com apenas um sobrevivente vivo ou todos os genes feitos. É tetra-chablauzídico, mas é claro que agora tem um problema. A chave virou um mapa glorificado. Alguns dizem que foi um sacrifício necessário pelo bem de todos, e outros não aceitaram a mudança tão bem assim. Mas aí nerfaram outras coisas de sobrevivente e eles esqueceram o bagulho da chave. Enfim, pessoalmente eu achava a chave muito roubada. Eu odiava quando usava ela contra mim, e eu me divertia a beça utilizando ela. A dualidade do jogador de DBD. Mas sinceramente, ao menos ela ainda funciona pro propósito original, que é abrir a escotilha caso o killer feche ela. Não dá pra fechar ela se ele estiver muito perto de ti, mas ainda dá pra abrir ela em outras circunstâncias. No fim das contas, o nerf da chave e do alçapão foi uma mudança necessária na época, da mesma forma que as pessoas dizem hoje em dia que a nova ferramenta anticamping é necessária. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora beba sua água com os seus verdadeiros e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.